É, meus amigos, o All Star não está de brincadeiras, All Star não está aqui para perder tempo, inclusive se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações, e cara, conhece meu conteúdo aí que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, tá muito top nessa série de Blocks Fruit, mano, tem série de tudo acontecendo aqui no meu canal, inclusive amanhã vai ser um vídeo bem da hora pra vocês de All Star, então já chega lá, corre lá, deixa aquele like, demorou? Seguinte, rapaziada, vamos dar o papo aqui, vamos falar a verdade, vamos conversar, já quero dizer que, mano, primeiramente eu estou aqui com o código ZADO, um códigozinho que eu já vou mostrar aqui pra vocês, ó, é FREEDOM, F-R-E-E-D-O-M, mano, 150 gemas, mas vocês estão ligados, né, mano, 150 gemas é 150 gemas, não podemos perder, nossa, acabou de girar e veio o meu Mirhark, Mirhark, bom, mas é isso daí, gente, Gente, este é o código 150 gemas, é muito importante que você consiga, né, porque, né, mano, não vamos perder 150 gemas, e cara, deixa eu ver um negócio ali, os caras ainda não foram mais longe, cara, mas a maioria das pessoas estão pegando 73, hein, nossa senhora, mano, se eu tinha um sonho de entrar aqui, acho que tá indo pelo ralo, hein, meus amigos não jogam mais, então, né, acabou que sobrou tudo pra mim, Mano, acho que eu também vou meter do Johnny, vou meter do doido, e eu vou aqui um, vou aqui, vou aqui com esse time aqui, do nada, louco, mano, vou com esse time aqui jogar, jogar um PVP, mas, mano, tá da hora, eu, particularmente, eu, Joãozinho, estou curtindo muito, muito mesmo essa atualização, e, cara, queria muito pegar o... O escanor, né, pra começar a dar aquela tchá, mas, felizmente, nós não podemos ter tudo na nossa vida, né, eu, eu fui muito mal, fui, tipo assim, como, tem algumas coisas que eu errei, e isso eu vou falar no vídeo de amanhã, então, né, na verdade, o outro vídeo tava programado pra sair hoje, mas hoje, cara, sabe aquele dia, que tudo na sua vida, que tudo na sua vida está dando errado, então, esse é o vídeo, esse é o dia de hoje, né, bagulho louco, mas vamos dali, é... Vamos lá, que eu quero derrotar o Jadisson Será que eu vou conseguir derrotar o Jadisson? Nossa, ele nem entrou, tadinho Nossa, tá voando ali Bom, já vou colocar o... O loirinho aqui, ó Vamos deixar ele aí Será que o nosso amigo não vai, não vai cair, porque, né, vamos Vem, vem E, mano, qualquer coisa também, o cródigo, o cródigo, o código eu vou deixar aí na descrição, tá E também vou colocar nos comentários, porque tem gente que pelo celular não consegue copiar na descrição Ixi, o cara já tá falando, e aí E aí, qual vai ser? Ah, manata, vai ter que escolher Oi, 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 tchaça Vou mandar pra ele, aí Aê Aê, aê, aê Nossa, ele tá meio... Tá meio bugadinho, meu cumpadi E aí, aí, aí Vamo, dale, vamo, dale Bichinho ali Malardo O que que ele colocou? De Nagato para Ben Colocou o Nagatinho Ele é Nagatinho Tô cantando um rap Na minha cachola Mano, o Jogamesh é muito brabo Os caras já upou no Nagato Tô vendo que vai ser difícil Caramba, mano Eu acho que eu tô rindo No modo PVP Que o cara lá, né E Jadson Bom Eu não ando jogando tanto Tanto do modo PVP Então tá de boa, mano Se der Zebra aqui, tá de boa Tem que pensar Num lugar estratégico Pra pôr o O Mustang Queria colocar num lugar Onde aproveitasse mais ele Sei lá Vou colocar aqui Tipo no Não tô nem aí mesmo Tá ligado Ele se vira bem Opa Ah, não vai passar Vai passar não, mano Não vai passar não Não vai passar não Não vai passar não Vamos upar aqui o O nosso querido Amiguicíssimo Mustang Ele tá ali com o nagatinho dele ainda Tá só com o nagatinho Colocar um desse Só pra dar uma ajuda Cara, eu tinha que upar um Mustang Que deu um Mustang e já começava a bater de longe ali Por enquanto eu vou deixar esse Mustang aqui Não sei nem se é a melhor opção Deixar ele aqui, mas eu vou deixar ele aqui Hum Golden Fisa 45 Buma 53 Ok Diferente o nosso amigo Diferente Tá, burminha Dá aquele upgrade na burma Cara, eu precisava upar o Mustang Pra que ele pegue o range máximo dele E daí sim Ele consegue atacar aqui melhor, tá ligado? Deixa eu deixar você atacando a última Que eu acho que atacar a última é melhor Toma ali Toma ali Já era Vem me zoiar aqui Ô safado Nossa senhora Agora aqui o negócio rolou, hein Vou aumentar um pouco o meu Ichigo Daí ele dá mais dano E mais range É melhor Porque tá vindo um clonezinho aqui E eu tô preocupado com esse filho da mãe Isso aí, Ichigo Rebente Ichigo dando aquele dano Melocoton Eu acho que qualquer coisa Depois eu coloco tudo aqui na frente, mano Tá, agora o Mustang tá dando dano mais longe Então tá mais mechzinho Mais bonito Além de tá dando mais dano Tá batendo mais longe Aí nós ficamos felizes Ele tá apenas de Nagato Ok, sou eu pra dizer alguma coisa Ó Ó Nagatinho Brabo Tá aqui Tá tudo certo, mano Eu vou upar as Bruma primeiro Acho que as Bruma agora tudo tanca As Bruna As Bruma Cara, tá dando muito dano O 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 Ai ai Vamos dale Vamos dale Vem comigo Vem com nós Vem com nós Vem comigo O O O O O O Mais uma Burma. Já vai dar pra poupar isso daqui, mas não. Aí eu acho que eu já consigo criar uma inteira pro level máximo. Ah, papai. Sabia já. Falta pouco já. Daqui a pouco eu já tenho... Uma, duas, três, quatro, cinco. Falta três Burma. Na verdade, falta duas e meia, mais ou menos. Só que a metade de uma já vale mais do que a outra metade da outra. Bom, o rapaz já deu 138, 139 mil de dano. Eu ainda tô assim, mais cauteloso. Vai atualizar. Terminar de colocar as Burma. Eu acho que eu consigo colocar as duas. Não, essa daqui não vai dar, não. Nossa, 700 de Moré. O Mustang vai terminar ali e eu vou... Eu acho que ele ainda não invocou nenhum boss pra mim. Pronto, agora tá tudo certo. Vamos lá. Vamos encher de Mustang. Toma, já dá upgrade. Mais Mustang. Vou colocar os Mustang tudo aqui, mano. Tô nem aí. Mais Mustang. Mais Mustang. Vou deixar todos os Mustang aqui. Cara, eu tô com mais Burma que ele, mano. Eu tinha que ter uns boss, né? Pra invocar nele. Aí ele tava lascado. Aí ele ia tomar no Coquito. Nossa, 19 mil de Moré. Entrando quente. Ok. Tudo certo. Ah, ele colocou uns Mustang que levou 25. Vamos ver até quando. Nossa, se eu tivesse com o Scanner, o Scanner já tava brilhando aqui. Nossa. Ai, como eu queria um Scanner, mano. Eu vou fazer essas gemas aqui virar um Scanner. Vocês ficam vendo. Su Scanner viesse na loja, né? Alright. Por enquanto, tá tudo linha. Tá tudo certo. Esperar mais uma Wave. Caramba, o cara tá abrindo dano de vantagem, hein? Já tá com mais ou menos 178 mil de dano. Preocupante. Nossa, falta pouquinho, mano. Pra colocar todos os bichando no máximo. Pronto, agora eu coloquei os ervezinhos. Pronto. Pronto. Bom, vamos lá. Xin Zou. Tá, Mustang tudo no máximo. Agora é colocar uns Itigo. Deixa eu ver se Itigo aqui fica bom. Fica. Aí, ó. Ih, só não pega... Só não... Hum, só não pega aqui no canto. O que que o menininho quer? Colocar aqui. Xin Zou. Tu é bom. Obrigado. Você também. Vamos ser humildes. Um... Será que dá pra colocar mais? Deu pra colocar mais um. Acho que agora acabou. É. Agora a única coisa que dá pra pôr é... Barba Negra. Vamos lá, Barbiccia. Shin Zou. Vai. Tá. Então, aí... Quem será que vai ganhar? Se eu quiser que eu fale a verdade, essa partida foi a que mais durou em todas que eu fui. Caramba. Aí tá jogando canata. Eu ganhava rápido e perdi a rápido. É, vamos ver até quando vai durar isso daí. Nossa, já tô com 100k de money ali e não posso fazer nada. Se tivesse o robôzão, seria diferente, né? Ah, ele tem o robôzão. Ele veio com o robôzão, né? Tipo, ele tem o robôzão, mas ele não tem Irving, pelo que eu tô vendo. Tipo, o Irving... O Irving ajuda pra caramba. Tipo, olha os Mustang, mano. Dano 1071 de dano. Tá maluco, véi. Mano, 1071 de dano a cada um segundo. Isso, tipo assim... Se ele atacar em 10 segundos, ele tira 10 mil. Ali tem 80. Aqui tem o Zitigo também. Mano, é muito dano. Muito dano envolvido. Bom, que level que é o robô dele? 45. Nossa, ele tá abrindo bastante a questão do dano. Meu Deus do céu. Gente, eu tô vendo que essa partida vai ficar... É muito longa, mano. Muito longa. Vai ficar o... O duelo de titãs, mano. É, rapaziada. Tamo na reta final aqui. Eu não posso perder o buff. Porque ou vai ele ou vai eu. Né? O pessoal já... A maioria já tá chegando lá. O meu problema tá sendo com os aéreos. Porque os aéreos vêm com bastante life. E, mano, vamos ver se os... Se os mustangão vai conseguir... Bater nos bichinhos e não deixar passar. Pera, eu não posso perder aqui. Cara, porque se passa esses aéreos, eu tô lascado, mano. Bom, mas não tem o que eu fazer, cara. Opa. O cara pegou, tá de robozão lá. Então... Ah! Já tomou. Hihi! Vitória do pai! O molequinho jogou nice, mano. Foi da hora. Ele trouxe robô, deu mais dano. Mas, né? Sabedoria prevaleceu, mano. Não valia a pena fazer o que ele fez ali daquele jeito. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo, mano. Se gostou, like, acertar esse afim e se inscreve no canal. Então, eu me junto até o próximo vídeo é nosso. Valeu, tchau.